É informado pelo canal Pandab que Juca Chaves, compositor, músico, humorista e crítico, morreu de complicações respiratórias no Hospital São Rafael, onde estava internado há 15 dias. O hospital não pode compartilhar mais detalhes a pedido da família. O velório de Juca acontecerá no domingo e ele será cremado no cemitério Bosque da Paz às 16 horas. Juca Chaves era conhecido como o ministrelo maldito, apelido dado pelo poeta Vinícius de Moraes. Ele começou sua carreira em 1955 e era conhecido por seu humor ácido e críticas sociais. Durante a ditadura militar, ficou 6 anos exilado. Juca deixa esposa e duas filhas. Fique de olho nos vídeos para mais novidades. Mantenha-se seguro, continuo desfrutando. Mantenha-se seguro, continuo desfrutando. Mantenha-se seguro, continuo desfrutando. Mantenha-se seguro, continuo desfrutando. Mantenha-se seguro, continuo desfrutando.